20 metros no seu pé, pega aí! Fala galerinha, beleza? Sampson Gaming na área, e hoje vamos dedozeiro, dedozeiro, certo? Vamos escolher aqui uma 12 aqui para jogar de sangue, não, jogar de aqui ó, essa é a 12 do pai bolas, é só sucessar, essa 12 aqui o bagulho come solto, quem acompanha o canal tá ligado moleque, essa 12 aqui faz os meninos chorar velho, chora, 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 e aqui já vamos colocar o que, vamos colocar uma cana curta também, que bagulho, só dá 12, não tem ninguém aqui ó, eu me dei 12, agora a hora que eu tava jogando Rapunzel, eu não lembro qual é o botão que aperta pra dar um tiro o primeiro já foi, Norabito, Norabito, cadê os cara velho? era os cara, é bicha, é bicha, é bicha, corre vida mãe, nossa velho, essa foi na cara, tá aí o kit médico, pega logo ele, calma aqui, calma aqui que nós é parça, da mãe, e aí Jusson, faleceu, e aí Jusson, já manda um salve pra rapaziada aí, peguei, nossa cara viado, nossa, ontem eu tava assim, peguei, mano, é, eu também eu tava jogando, eu até troquei, peguei, cara, cara de sniper, ai, nossa, ia pular no cara velho, que dependência cara, ai, que maluco, chato velho, matei um ainda, já que o kit médico, beleza? nossa, hahaha, tomou uma dosada velho, que não era dele velho, pra que agredir? não tem necessidade isso nossa, haha, pega o kit médico é, que é isso cara, ele chora, hein mano, ele chora, ai, cara ai, cara ai, cara ai, cara não pera não, não pera não que eu mando a bota Daquele jeito... Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, ia dar uma facada no cara, mano! Deu um todo por cima dele! O cara tomou uma facada, ele girou rápido! Uma dosada no mediente ali, logo! Ainda que dá pra pegar, hein! Putz, você deixou cara com 23, mano! Aí já era! O que você fez com o seu pé? Pega aí! Não está espanhol, hein? Vamos lá, galera! Só faltam mais cinco! Vamos acabar com eles! Mostra, matei no ar! Não tem mais três pra acabar, ganho! Mentira! Matei! Matei o último, galera! Dosada marota, logo na lata! É isso, galera! Mais uma partidinha de 12! Tá aí o Mano Gilson aqui! Do ICR! Quem quiser vir pro clã! Link na descrição do canal aí! É nóis! Valeu! Fui!